Rapidinhas do Nerd Rabugento número 12, o Nerd Rabugento está de volta depois de quatro dias enlouquecedores na Comic Con Experience. O Rapidinhas tarda, mas não falha. E aqui vão todas as novidades do universo nerd que estão rolando nessa semana que você não tinha a menor idéia. E falando em Comic Con Experience, Jason Momoa disse por lá que ele assinou para quatro filmes da DC e que ele gostaria de ser dirigido pelo Zack Snyder, e que se ele não tivesse sido escolhido para o papel de Aquaman, ele gostaria de fazer o Lobo. Essa sim poderia ter sido uma boa escolha. Ele disse ainda que seu contrato foi assinado há muito, muito tempo, mas que ele não tinha contado pra ninguém. Jason Momoa também não falou nada sobre Batman vs Superman. Perguntaram para o George Lucas o que ele tinha achado do trailer de Star Wars, O Despertar da Força, e a sua resposta foi, não sei nada sobre isso, ainda não assisti ao trailer. Pelo visto o velho George não gosta de ver as coisas na internet. Vem aí um filme de destruição chamado San Andreas, que não tem nada a ver com GTA. San Andreas vai simular como seria um terremoto na famosa falha de San Andreas, que os especialistas esperam que aconteça mais cedo ou mais tarde, e que é conhecido como The Big One. Dwayne Johnson, The Rocky, vai fazer o papel de Ray, um piloto de helicóptero que vai até Los Angeles para salvar sua ex-mulher, Emma. Eu já não acredito no roteiro desse filme porque o cara volta pra salvar a ex-mulher. Ninguém salva a ex-mulher. San Andreas estreia em 29 de maio de 2015. E a Warner ofereceu a direção da adaptação do livro Ready Player One pro Christopher Nolan. Pelo que entendi, o livro é sobre um moleque que entra em uma caça ao tesouro baseada em um videogame, e ele precisa enfrentar competidores mais poderosos do que ele. Duas dicas. A fantástica fábrica de chocolate, e eu tenho certeza que ele encontra o tesouro no final. Em 2016 teremos um Godzilla feito pelos japoneses da Toho. Disseram que eles não vão ter os 200 milhões de orçamento que o filme americano teve, mas eles já garantiram que eles vão trabalhar pra brigar pau a pau com a versão de Hollywood. E Mark Hamill, nosso velho conhecido Luke Skywalker, vai reprisar seu papel como o trapaceiro Trickster na versão original em The Flash. Skywalker já atuou como trapaceiro na série dos anos 90, ele dublou o trapaceiro na animação Liga da Justiça Ilimitada, e agora ele vai repetir o papel em Flash 2014. Você acha que está faltando filme de destruição em Hollywood? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. E inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, não esqueça de marcar para receber as atualizações dos novos vídeos direto no seu e-mail. Siga o Castrezana do Twitter pra gente ter algumas das melhores discussões nerds por lá, e curta a fanpage do Nerd Rabugento. Imagine, se você é patrão do Nerd Rabugento com apenas um dólar, eu passo a ter obrigação de fazer novos vídeos todas as semanas. Imagine com mais do que um dólar. Os patrões já conquistaram o Nerd Rabugento ao vivo, que agora vai ao ar todas as quintas das nove às vinte e três deste canal. Visite o site do Nerd Rabugento, www.nerderrabugento.com.br. Lá tem um link pra uma extensão do Chrome que facilita a sua vida e vai te avisar todas as vezes que sair um novo vídeo. Inclusive, os vídeos ao vivo. Tchau. Tchau. Tchau.